E aí, Auri, cortou. Ah, ah, Bias! Espera assim. Lá, bá, lá, não apareci, né? É, não existe, não é, tem eu? Ah, não apareci, não apareci. Você sabe, vamos lá. Vamos lá. O que? O que você pode fazer? Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Eu não estou com a mão. Não, não, não. Você está com a mão. A fortão de um valor. Ok? Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Você está com o dólar? Não, não. Não, não. Eu já estou com a mão para baixo. Não, não. O que? Eu estou com a mão. O que é que é? É o que é? É o que é? Ah, vamos, vamos aqui, velho Tem ninguém fora, velho É o que é? Ah, podemos ver Ah, eu estou com o seu caí Ah, não estou com o seu caí Ah, não, estou com o seu caí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mas, eu não vou conseguir ir. Mas, eu não vou conseguir ir. Mas, eu não vou conseguir ir. Pelo menos no limite. A gente não pode conseguir que eu venha. Eu não posso conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí Prada a me que eu te dar isso a ser A te daré? A 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 B A A A A A A A A teach A A A e não sei se deve vc o que vc 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 Estou a dar um... Sergi! Chega, chega! E tu! Duas, você! Que eu acho que você estava indo para o que ele... A que você está indo para o que ele está? Eu não consigo... O que você acha? Ele está aqui... O que você acha? Eu vou lá. O que você acha? Como você acha? O que você acha? Tem que ser aqui. Não pode ir. Será que você está aqui? Será que você está aqui? Será que você está aqui? Não pode ir. Não, não, não. Isso talvez está em outra área. Ah, isso está em outra área. Não, acho que... Ah, Deus não vê.